Sua missão é ser rápido para passar a palavra-chave através do desenho. A do seu parceiro é acertar o que você está desenhando. Pulse, mas seja rápido. O tempo está no limite. Às vezes é quase impossível. Às vezes está na cara. Imagem e ação no limite. Sua missão vai começar. Jogo é Grow. Jogo é Grow.